Estamos de volta em Medieval Dynasty, esse jogo de sobrevivência, construção e gerenciamento de cidade aqui que é incrível. E hoje eu tenho alguns segredos pra revelar pra vocês aqui durante a nossa gameplay. Gente, é o seguinte, depois que a gente liberou a banca de mercado aqui no jogo, muita coisa mudou. A dinâmica do jogo aqui mudou completamente. A estratégia aqui da nossa cidade mudou também. E como vocês podem ver, a gente já tá aqui no outono, no vídeo passado a gente tava no verão. E já estamos no outono com, olha só, o mapa aqui praticamente todo limpo. Olha só, eu tirei todas as árvores porque a construção vai ser insana. Só que hoje, gente, é o seguinte, a gente vai fazer uma série de vídeos aí por cada banca de cada item, de cada oficina e construção que a gente vai ter que fazer. Só que hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai priorizar aqui as plantações. E eu vou mostrar uma coisinha pra vocês referente ao fertilizante. Pois é, gente, eu descobri uma sacada aí do fertilizante com a ajuda da nossa queridíssima comunidade, que vocês são foda demais, cara. E agora facilitou muito as coisas pra gente. Mas, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar um pequeno spoiler aqui agora do segredo, mas eu vou deixar mais pra frente. Porque é só no finalzinho, cara, que eu vou dar esse gosto pra vocês, que eu tenho certeza que vocês estão aí. Caramba, mãe, o que que é que ele vai mostrar? Que segredo que é esse, ó. Aqui, gente, eu fiz. Eu ia tirar, não ia fazer. Mas eu resolvi fazer pra mostrar esse método que vocês me ensinaram, né? Tá vendo essa comida podre que tá aqui no chão, ó? Isso aqui, gente, era o nosso repolho, que eu joguei aqui 400... Não, 260 repolhos no chão. Ele virou aqui, ó, 1044 alimento podre. Alimento podre esse que a gente vem aqui, a gente utiliza ele pra fazer fertilizante aqui, ó. A cada 10, a gente consegue fazer um fertilizante. Ou seja, aqui eu vou conseguir fazer 104 fertilizantes. Faz aqui, ó, rapidão ele, já pra eliminar esse recurso. E tá aí, fiz todo aqui o fertilizante. Eu vou colocar ele, ó, nesse baúzinho, pra ninguém usar por enquanto. Aqui eu tenho mais repolho que eu tô guardando. Eu tenho mais repolho ainda lá no nosso armazém. Eu tenho mais 600 repolhos, gente. Eu tenho muita coisa mesmo. Guarda aqui esse elemento podre aqui. E guarda aqui todo o nosso fertilizante. Depois eu retiro esses itens daqui. Só que, gente, eu descobri uma outra maneira de fazer fertilizante. E dá muito, mas muito fertilizante mesmo. Só que antes de eu mostrar isso aí, a gente construir esse esqueminha de fertilizante, que vai acabar com os nossos problemas, eu preciso gerenciar essa plantação, cara. Porque agora, tipo, é a última estação que a gente pode plantar. Depois vem inverno ainda, dá pra fazer praticamente nada no inverno. E aqui, gente, a gente consegue plantar centeio e também consegue plantar trigo. A gente só consegue plantar esses dois. Eu fiz, na temporada passada, no ano passado do jogo, duas plantações aqui de trigo. E, gente, rendeu muito trigo. Muito mais trigo do que a gente realmente precisava. Então, hoje eu vou dar uma equilibrada nisso, tá? Eu vou dar uma equilibrada. Não vou plantar tanto assim de trigo. Eu tô pensando em fazer uma plantação aqui, ó, de trigo. Porque já é o suficiente. O trigo dura muito. Medieval Dynasty, que utiliza algumas métricas, assim, de durabilidade dos itens, baseado no real. Ou seja, trigo e farinha, aliás, grãos e farinha, tem uma durabilidade, uma validade, né, pra ele estragar, muito grande. Então, a gente não precisa fazer, assim, uma renca, usar muito rápido, que isso não estraga, entendeu? Dá pra armazenar. Então, uma plantação aqui de cada um, já vai ser mais que o suficiente. Então, a gente vai estar fazendo isso. E como vocês podem ver, eu já alonguei também aqui, ó, essa estradinha, como eu disse, a gente jogou em live. A gente jogou em live aqui no YouTube também. Se você não é inscrito no nosso canal secundário de lives aqui no YouTube, já se inscreve e assiste a livezinha de Medieval Dynasty, pra você entender muita coisa que aconteceu aqui, porque foi sensacional essa live, inclusive. E aqui, a gente vai tirar essa plantação aqui também, pra dar espaço aqui, ó, da nossa estrada, pra fazer acabamento. A gente tá chegando no momento que a gente vai começar a decorar a nossa cidade e deixar ela realmente com cara de cidade. E bom, acho que eu já expliquei tudo aqui, mais ou menos, o que a gente vai fazer. Lembrando que eu fiz muita grana também. Jogando em live, a gente tá com 8.835 de dinheiro. Então, o que faltar aqui pra gente, a gente vai lá na cidade e a gente compra de buenas, tá? E hoje, eu também vou dar um acabamento aqui, ó. Hoje, eu vou dar um acabamento de cerca em volta dessas plantações aqui. Eu quero fazer um negócio bem legal. Aliás, a gente poderia começar por isso, ou melhor ainda, eu já vou colocar esse pessoal aqui pra trabalhar, porque, cara, eu não sei se eu vou botar a mão na massa aqui. Talvez pra coger. Agora, pra plantar e tal, isso aqui eu acho que eu vou deixar pra eles mesmo, porque é bem mais demorado. E eu acho que eles não têm aqui, enxada. Então, primeira coisa, vamos fazer uma renca de enxada. Mas, meu, vou fazer bastante enxada mesmo. E, meu, eu tô muito ansioso pra continuação dessa série aqui, cara. Tô muito empolgado, tô viciado demais nesse jogo. Esse jogo é muito bom. Quem não jogou, o cara vai jogar, cara. Sério, você não vai se arrepender. Esse jogo é bom demais. E eu tô muito empolgado, porque, cara, tem tanta coisa da hora que a gente vai fazer agora pra automatizar nossa cidade, assim, em questão de logística. Meu, eu piro, eu gosto. Eu gosto pra caramba. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que vai só a tora. Putz, pior que eu não lembro, mano. Pega uma quantidade aqui. Eu não vou sair do lugar mesmo? Pega um tantão aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui pra fazer a enxada. Ó, a enxada de madeira vai graveto também. Não, beleza. Pega uma renca de graveto aqui. Aí, graveto a gente tem um monte. Pega um tanto aqui. Fala, por que você não faz enxada aí já, né, de outro material? De cobre, de bronze? Cara, ainda não tô fazendo essas enxadas. Meu Deus, eu acho que eu fiz enxada demais, né? 152. Bom, eu acho que a gente vai ficar um tempinho aqui sem precisar de enxada, cara. Eu fiz muita enxada. Meu Deus, nem vi quanto material que eu peguei, velho. Bom, coloca tudo aqui. Pelo menos a gente não vai precisar fazer enxada por um bom tempo, né? Olha aí. E é o seguinte, eu não tô fazendo enxada, ferramenta de outros materiais ainda, porque a gente tem que expandir muito ainda a nossa coleta de recursos de minérios. Então, também nos próximos vídeos, cara, eu vou fazer outros postos avançados aí de coleta de recursos, tá? Eu realmente vou fazer porque a gente tá precisando muito, muito mais mesmo. A gente só tem uma mina funcionando aqui. Vou ver se eu já coloco outras duas pra funcionar. A gente tem que recrutar pessoas, fazer toda a estrutura de casa, colocar aqui o galpão de alimento, galpão de armazenamento de recursos. Cara, é bastante coisa que a gente tem que fazer. Eu já fiz também uma arranca de saco aqui, né? Agora que eu não lembrei. Cadê aqui meus sacos? Ó, eu tenho 32 sacos aqui que eu fiz muito porque a gente teve que coletar aí vários bisões e tal. A gente fez várias missões aí em live. Foi muito legal. Então, já coloca tudo aqui que aí eles já vão trabalhar. trabalhar. E agora a gente tem que colocar também o fertilizante, né? Hum, verdade, mas a gente tem que colocar o fertilizante aí pra eles. Pra eles poderem arar a terra porque aqui, ó, eles vão ter que fazer o fertilizante. Colocar o fertilizante pra depois arar, tá? Beleza. Bom, chegou o momento do grande segredo, né? Vou acabar contando pra vocês esse grande segredo. Ou, antes de mais nada, eu vou fazer um catão aqui de fertilizante. É. Aliás, catão de fertilizante catão de estrume. Vamos lá, vamos pegar todo o nosso estrume. A gente tem que pegar bastante estrume aqui pra fazer fertilizante. Então, bora aqui, ó. No curral e também aqui no... É, no estábulo aqui, né? No estábulo e no curralzinho aqui dos burros, ó. Tem bastante fertilizante aqui. Eu coloquei, ó, galera, pra coletar fertilizante aqui. Mas, além do fertilizante que eles coletam todo dia, dá pra gente vir aqui, ó, e pegar mais ainda. Desculpa aí, ó. Atrapaguei o sono aqui do borrinho. Tá tirando suas férias aqui que a gente deu pra ele. Pega aqui, ó. Muito fertilizante. Ó, aqui já deu mais 20. Aqui no baú, deixa eu ver. Já tem mais 20 aqui. Pega. Todo dia eu tenho que vir aqui e ficar coletando esses estrumes aqui, cara. Só que eu esqueço. A real é que muitas das vezes eu acabo esquecendo. Se você não esquecer, você acumula bastante. E aqui, ó, no cavalo, eu tenho que colocar outra pessoa pra cuidar aqui também. Ia ser legal se desse pra, por exemplo, vocês colocassem um sistema que desse pra você atribuir mais de um trabalho pra uma pessoa. Por exemplo, desse pra colocar uma pessoa tanto aqui nos burrinhos quanto aqui no cavalo. Uma só cuidando dos dois porque, meu, olha o trampo que o cara tem aqui. Ele só pega bosta e já era. Falar em pegar bosta? Aqui no burrinho, deixa eu ver se tem aquele esquema de setar o que é pra ele fazer. Ah, não. Aqui não tem, não. Tá, beleza. Se bobear aqui no burro, eu acho que ele nem pega o estrume, hein? Porque não dá pra colocar pra ele pegar o estrume igual o chiqueiro ou a dos porcos. É, talvez ele fique aqui só pra dar comida. Bom, se for isso, cara, eu vou dar uma estudada nisso. Se for isso, a gente arranca esse cara daí. Ele não ia fazer sentido deixar ele aí, mania pau. Ó, os nossos porquinhos estão aqui ainda em fase de crescimento, ó. Cara, esses porcos não crescem, mano. Olha isso, velho. Tá parecendo um pincher ainda. Não cresce, mano, esse negócio. Não sei como é que vai crescer. Aí, ó. Pelo menos tá cheio de bosta. Pega tudo. Aí, ó. Aqui já vai dar, deixa eu ver. Ó, aqui é 10 por um spotzinho desse, ó. Já tá com 80. 80, 90, 100. Dá 120 aqui. Aí, beleza. Ó, 120 estrumes. Eu acho que dentro do saco aqui, ó, tem mais 62. Pega tudo. Beleza, 182 estrumes. Deixa eu ver, mano. Eu acho que eu tenho mais estrume ainda agora. aqui no armazenamento. Eu acho que é no armazenamento. E, deixa eu ver, talvez... Lá no galpão da fazenda, deixa eu dar uma olhada. Eu não lembro se aqui no galpão da fazenda eu coloquei também uns estrumes aqui, ó. Eu saí espalhando muito estrume, na real. Não, aqui só tem as sementes e tal, ó. Tem aveia pra gente bater, pra fazer aqui mais grãos de aveia. Centeio. A gente tá com 22 centeios. A gente precisa comprar mais, só que eu não me lembro se nessa estação eu já comprei. Se eu já comprei, lascou. Eu queria plantar muito centeio aqui. Eu mesmo a plantaçãozinha. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Aqui só tem um fertilizante mesmo. Pega ele. Beleza. Já pega aqui, ó. Todo esse estrume, eu acho que... Pera aí. Preciso de mais outro recurso? Ah, não. É só estrume. Dois estrumes já faz aqui um fertilizante. Vai fazer mais 91. Bora. Aí, beleza. Fez tudo aqui, mas a gente ficou com 195. Deixa eu ver aqui que tem mais, né? Ah, não. Já peguei, né? Deu 195 fertilizantes só, cara. Gente, 195 fertilizantes é muito, mas muito pouco. É muito pouco, cara. Pra tudo isso aqui que eu tenho de plantação, ó, é muito pouco. Gente, ela tá plantando o que aqui? Ela tá plantando trigo? Ah, é verdade. Aqui eu coloquei pra fazer tudo de trigo, ó. Nossa, agora eu vou fazer toda essa parte aqui, depois mais esse restante. Bom, trigo... Ah, então a gente vai manter essa plantação aqui como trigo. A gente precisa coletar esse trigo aqui, ó. Pra dar tempo deles plantarem. Então, beleza. A gente faz essa plantação, então. E essa aqui, ó. É isso. Tá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar esse fertilizante? O problema de eu colocar o fertilizante aqui é que eles vão sair fertilizando no aleatório. Ah, mas é só a gente fazer o seguinte. Vem aqui, ó, nas plantações, campos. E eu tenho aqui que personalizar o nome desses campos, cara. Pra saber qual campo eu vou plantar alguma coisa. Ou o quê. Ó, o campo 4... Nossa, mano. Calma aí que eu tô perdido. Eu acho que isso aqui tá por ordem de construção mesmo que eu fiz, né? É, aqui é o repolho, ó. Tá. O 4 e o 5 é o repolho. Então aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o vazio. Cara, a gente tem que limpar isso aqui, ó. Ó, limpa tudo. Assim eles não vão fertilizar esse campo e é isso que a gente quer. A gente não quer que eles fertilizem ali. Vamos fazer a mesma coisa com esse, ó. Pega aqui. Ó, limpa inteiro. Clica aqui, ó. Arrasta e segura. Beleza. Esses dois campos a gente não quer que eles trabalhem. Esse campo 2 tá com o quê? Ó, o campo 2 tá pra plantar trigo. Tá, vamos tirar isso aqui, ó. Vamos tirar também o trigo daqui. Beleza. Aí o nosso campo 1, ele tá pra plantar... Deixa eu ver... Trigo também. Vamos também tirar isso aqui, ó. Tira o campo 1. Aí, beleza. Na verdade, eu queria fazer campo 1, trigo. E no campo 3, que é esse campo gigantesco que a gente tem, eu queria colocar aqui nesse campo centeio. Só que por enquanto, gente, a gente tem pouco centeio. A gente não tem muito centeio pra plantar. Então, por enquanto, eu vou deixar trigo aqui. E nas próximas colheitas aí, plantações, a gente muda. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, o campo 2. Deixa eu ver. O campo 2 tá com o quê? Tá com trigo, né? A gente já esvaziou. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, centeio, que é o que dá pra plantar agora. E vamos colocar aqui, ó, centeio em tudo. Aí, beleza. Bom, fechou. Coloquei tudo aqui. É exatamente isso que a gente quer que eles plantem. Agora sim, a gente vem aqui e coloca todo o nosso fertilizante. Aí, coloca 195 aqui, ó, fertilizantes. Coloca tudo e não deu pra pôr tudo, 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 porque, ó, faltou um espacinho. Mas lembrando, gente, que esse armazém aqui, ó, do galpão da fazenda é um armazém estético e mais nada. Porque a gente pode ir muito bem e ir no armazém normal aqui, ó, e colocar tudo nele. Coloca tudo nele que eles vão plantar, eles vão fazer tudo. Ali é mais estético, é mais pra você dar ordem mesmo, da onde trabalhar e tal. Tem mais um ponto aí de gerenciamento. Então já pega esse restante aqui, ó, coloca aqui. E já aproveitando, vamos pegar aqui algumas toras, porque aquele segredinho que eu fui pra vocês no início do jogo, eu vou falar agora pra vocês já de uma vez. Pega aqui, ó, vamos pegar primeiro oito toras pra gente construir um. Aí, dependendo, a gente já constrói outro ou não. Gente, é o seguinte, aqui, ó, nas nossas construções, tem uma abinha aqui que é móveis e decoração. E fazia muito tempo que eu não acessava essa parte aqui de construção do jogo. Até mesmo porque eu ia liberar tudo isso aqui mais pra frente, porque vai bastante dinheiro pra você liberar os bancos aqui, iluminação e tal. Várias decorações. Só que dentre essas decorações, tem alguns itens aqui que são extremamente funcionais em um deles, gente. E é muito importante pra gameplay de todo mundo em Medieval Dynasty. Acessando aqui, ó, estações de trabalho. Aqui a gente tem várias decorações por trabalho, por apetidão. Por exemplo, aqui, ó. Estações de trabalho de lavanderia. Aqui a gente vai colocar algumas decorações, por exemplo, perto da oficina de costura e tal. Todos esses itens aqui, ó, tirando esse aqui, que é a banheira pra gente tomar banho ali e se limpar. Os outros aqui, eles são inteiramente estéticos. É só estética mesmo. O outro aqui, ó, estação de trabalho de caça, tá vendo? Esses outros aqui, ó, eles são todos estéticos. Aí sempre tem um aqui que serve pra alguma coisa. Esse aqui mesmo é um tiro-alvo ali que você pode praticar e tal e dominar ali a habilidade de arco e tudo mais. Depois aqui, ó, estação de trabalho para lenhador. E aqui é completamente estético, ó. Olha lá, fornece valores estéticos, 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 estéticos e estéticos. Basicamente, tudo isso aqui é estético, mas é muito legal de construir e com certeza eu vou construir tudo isso aqui depois. A próxima aqui é estação de trabalho de agricultura. E é aqui que tá o pulo do gato. Mas peraí, tem a outra aqui, ó, decorações de pesca. Tudo aqui também, ó, estético. Beleza, só pra fechar. E agora a gente vem aqui, ó, em estações de trabalho de agricultura. E é aqui que tá o pulo do gato, gente. Isso aqui, por que eu não acessei isso antes, cara? Na verdade eu acessei, mas eu nem lembrava, nem prestei atenção. Gente, tem vários itens aqui, ó, estéticos, baratinho pra você liberar e colocar aí, ó, em volta das suas plantações. Fica bem legal. Mas tem um item aqui que é de extrema importância pra qualquer jogo. Que é esse, mano. Caixa de compostagem. Que só vai oito toras pra gente construir ela. Essa caixa aqui, gente, ó, ela permite que você transforme os alimentos compostados em alimentos podres. Na virada das estações. Ou seja, você vai construir isso aqui e de vez você só jogar os itens no chão e virar a estação, você vai colocar aqui dentro. E ele vai render mais alimento podre do que você só jogando no chão. Gente, eu joguei ali 260 repolhos aqui no chão. E virou 1.044. Com isso aqui, gente, vai virar quanto? Vai virar muito mais, mano. Isso aqui é muito top e vai fazer total diferença pra gente. Agora, onde que a gente vai construir essa belezinha aqui, né? Esse negocinho gostoso. Eu tô pensando em colocar aqui, ó. Eu ia pôr aqui no canto e tal, assim, bonitinho. Mas eu acho legal colocar aqui. A gente dá um espacinho. Deixa eu ver, ó. Coloca assim, ó. Coloca um aqui. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Pera aí. Ó, não precisa nem construir, cara. Você só clica e o negócio já vem pronto lá. Ah, olha só. Ele aguenta até 30 quilos. Não é muito, não, ó. Não é muito. 30 quilos. Então, a gente tem que fazer uma rede ali legal, ó. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Repolho. Tem 293 aqui. E eu tenho mais uma renca ainda lá no armazenamento. Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ou seja, tem que colocar outros aqui, mano. Ainda bem que eu coloquei aqui. Senão eu ia me arrepender. Ó, alimento. Cadê? Repolho. Vamos colocar tudo aqui. Ó, já passou, ó. 58 quilos. Tá vendo? Deixa eu ver. Dá pra mandar? Ó, não dá pra mandar. E faz um stackzinho ali de 30 quilos e acabou. Sem conversa, cara. Ou seja, a gente tem que colocar mais desses aqui. Gente, isso aqui... Isso aqui é a nata do segredo, velho. Então, vamos fazer o seguinte. Já vamos pegar mais aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais toras. Deixa eu ver quantas que eu consigo pegar aqui. Ó, peguei umas 50 aqui. Vamos passar aqui um pouco pro burro. Olha, guys. Passa esse repolho aqui, ó. Passa o repolho pra ele. Nossa, um restinho, cara, de peso. Aí, duas toras. Beleza. Pega ele aqui. Vamos lá. Eu já vou construir ali 4, 6, talvez. Nossa, mas não sei, mano. Tem que construir bastante, hein? Tem que construir bastante, cara. Esse espaço aqui, se bobear, esse espaço aqui ficou até pequeno, viu? Vamos lá, ó. Móveis de decoração, estações de trabalho, agricultura e caixa de compostagem. Beleza. Vamos colocar, ó. Chega bem pertinho aqui o máximo que dá. Aí, coloca mais uma aqui. Ó, dá pra colocar 3 assim. E aí, dá uma afastadinha. Dá pra colocar junto assim também, né, ó. Que aí eu acesso aí pelos dois lados. Ou, deixa eu ver. Ah, o caminho no meio, eu acho que fica mais legalzinho, ó. Coloca uma aqui. A outra... Ih, caramba. Eu devia ter feito ao contrário, né? Pera aí. Coloca a outra aqui. Ah, vira aqui e coloca mais uma aqui assim, ó. Beleza. Aqui deram 6. Caramba. De verdade, eu acho que ainda é pouco, mano. Eu acho que ainda é pouco, ó. Eu acho que cabe a gente colocar... Vai, 4. Vai, 4 de cada lado. Ó. Mais uma aqui e põe outra aqui assim. Acabou o recurso? Pera aí, eu tenho quanto aqui de... Pera aí. Pega aqui o dele. Tem duas toras aqui. Eu fui pra quanto? Eu fui pra exatos duas toras. Meu Deus, mano. Eu peguei... Eu peguei a tora certinha. Certinha não, sobrou duas. Deixa eu pegar aqui só pra fazer mais uma. Eu acho... Vamos ver se essa quantidade aí tá boa, né? Ó, eu peguei umas a mais aqui. Pra gente fazer um teste. Será que dá pra gente construir isso dentro dos locais também, mano? Deixa eu ver. Ah, não dá, ó. Não dá. Só dá pra construir ela realmente, ó. Do lado de fora, tá? Não dá pra construir ela dentro. Ó, eu queria ver porque senão a gente colocava aqui dentro, mas não dá. É só aqui fora mesmo. Beleza, vamos colocar, ó. Na real, é que dá pra vir até aqui atrás, ó. Dá pra vir truentes até aqui essa parte de trás e já era, cara. Ó, coloca mais uma aqui. Beleza. Por enquanto eu deixo essa quantidade. Deixa eu pegar aqui, ó, o repolho. E, ó, tinha mais strume aqui, ó. Nossa, tem uma arranca de couro. Caraca, mano, tem muita coisa aqui ainda. Ó, pega todo o repolho e bora. Agora a gente vem aqui no meio, ó, e preenche. Vem aqui, ó, comida, repolho. Só colocar o máximo aqui e já vai colocar 30 quilos ali e já era, ó. Só vim aqui e estacar o item. Ih, acabou? Caraca, mano, peraí. 143? Aqui entrou quanto? 150. Ah, cabe 150 repolhos por quadradinho desse aqui. Na minha cabeça cabia menos, mano. Eu acho que eu não prestei atenção. Mas não tem problema porque a gente tem mais um monte. Por onde que eu deixei o repolho, cara? Eu acho que eu deixei na cozinha. Peraí, deixa eu ir pegar ali rapidinho. Deixa eu ver. O pessoal tá trabalhando aqui. Ó, aqui eles estão fertilizando, né? Beleza, ó. Tá todo mundo fertilizando aqui. Tem duas trabalhando, ó. Uma tá fertilizando e a outra aqui já tá semeando. Agora, é, já podia ter um cara aqui também. Já mexendo na terra aqui, né? Esqueci o nome, como é que fala, mano. Mas não tá. Beleza. E aqui, deixa eu ver. Ué, ninguém tá fertilizando isso aqui. Mano, eu tenho mais pessoas aqui trabalhando na agricultura. Peraí, deixa eu pegar o repolho aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Era pra mais gente aí que tá trabalhando. Ou já tá acabando o fertilizante, né? Nossa, mano. Fertilizante, a gente só vai resolver esse problema, eu acho, na próxima estação. Realmente. Deixa eu ver aqui, ó. O repolho tá aqui, ó. Tem mais 483 aqui repolhos. E, gente, ó. Tem maçã. Tem aqui, ó. Um monte de cebola. Pega essa cebola aqui. Eu vou colocar tudo lá. Ó, tem duas beterrabas aqui sobrando aleatório. E dá uma olhada. A gente tá com 1.015 pães. Eu fiz muito pão e ainda dá pra fazer muito mais pão. E eu não consigo andar. Nossa, mano. Caraca, eu não prestei atenção no peso. Vamos deixar um pouco desse repolho aqui e aí eu venho e pego de novo. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos colocar tudo ali. E ainda quero fazer a cerquinha da hora aqui da nossa plantação e tal. A gente tem que ir lá comprar a semente. Tô com 13 trabalhadores aqui parados. Tem que fazer a foice. Tem que fazer ferramenta. Ai, meu Deus do céu, mano. Tem muita coisa pra fazer. Vai, desceu aqui. Rapidão. Vamos preencher, ó. Já preenche esse lado aqui, ó. Aí, alimento. Coloca isso aqui, ó. Coloca a cebola. Essa outra aqui também. Coloca essa maçã. Ó, beterraba. Coloca. Beleza. Agora preenche com tudo aqui. Aí. Beleza. Vamos pro próximo aqui, ó. Aí, enche tudo. Vai sobrar só um pouquinho, ó. É. Não deu aqui recurso suficiente pra gente encher todos ainda. Mas é legal que, pelo menos, a gente já sabe que com 150 repolhos, a gente enche uma caixa de compostagem dessa. Ou seja, a gente vai ter uma média aí já de quanto que a gente precisa plantar pra completar todas essas caixas aí. E a gente vai conseguir muito fertilizante com isso. Cara, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. O que esse cara tá parado aí sem fazer nada, velho? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tem mais gente trabalhando aqui, ó. Ó, tem ele e outras duas minas. Tá falando que ele tá sem ferramenta. Ah, é porque eu acho que não dá pra fazer aqui, não dá pra trabalhar mais de uma pessoa na mesma coisa. Não, pera aí. Mas sem ferramenta? Que ferramenta que ele tá sem? Eu acho que só se for a foice, né? Porque a inchada tem, pô. Ué, cara. Por que que ele não pegou as inchadas lá e ele não tá, por exemplo, arando aqui, ó, essa terra? Ele podia tá arando aqui, ó. Tá falando que tá sem ferramenta. Ué, mano. Será que ele só quer se for aqui, ó, pra coletar e acabou? Ó. Tá estranho isso aqui, hein, mano. Tem um monte de saco ali, ó. Ele podia tá vindo aqui, fertilizando esse outro terreno aqui, ó. Ele não tá fertilizando. Não sei não. Tem que ver isso aí, mano. Tem hora que funciona, tem hora que não. Pera aí. Deixa eu pegar esse restante desse repolho aqui pra gente colocar ali rapidinho. Aí, mais noventa e poucos repolhos. Lembrando que dá pra colocar vários outros alimentos, tá? Não precisa ser só plantação. Você pode colocar carne. Tudo que sobrar na sua base, você pode tacar lá, cara. E vai fazer muito fertilizante. É só tacar. Só tacar e já era. Deixa eu colocar isso aqui. E a gente vai fazer algumas ferramentas aqui rapidão pro pessoal voltar a trabalhar. Vou fazer uma foice também. A não ser, mano, eu acho que ainda tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa, né? Aí, coloca tudo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho foice aqui ainda? Ah, não, pô. A gente tem uma foice aqui, não. A foice eu mesmo quero usar. Eu não vou colocar ali pra ele usar essa foice, não. Deixa eu equipar ela. Aí, põe no 1. Essa foice aqui eu quero usar. Por quê? Porque vai dar muita XP, cara. Muita XP tem coisa pra gente liberar. A coleta ainda eu quero fazer. Então, ó. Vamos coletar isso aqui rapidão. Antes que anoiteça. Rapidão. Mais desses dois aqui e foi. Gente, deu 798 trigos. É muito trigo. Com mais do que eu tenho ali, vocês não têm noção quanto isso aqui vai dar pra gente de grão, cara. Nossa, vai dar muita coisa. Eu acho que eu já vou bater isso. Ó, tem mais 400 e pouco aqui. Se eu pegar, eu ando. Ó, ainda ando. Tá, vamos fazer um negócio aqui, ó. Pega aqui o cavalo. Aliás, vamos dormir, mano. Vamos dormir. Chega de ficar trabalhando aqui à noite, ó. Dorme aqui rapidão. E eu vou bater esse trigo aqui pra vocês verem como rende. Lembrando que eu não fiz a plantação inteira aqui. Nossa, mano. É muito, é muito mesmo. Vocês vão ver. Aí, beleza. Ah, é verdade. Outra coisa que eu esqueci de comentar pra vocês. A nossa temporada aqui aumentou, tá? Eu passei aqui de 10 pra 20 dias. Agora, cada estação aqui nossa tem 20 dias dentro do jogo. E tipo assim, eu vou usar os 20 dias aqui? Vou ficar 20 dias certinho? Provavelmente não. Eu vou ficar aqui o tempo que a gente precisar. Terminou tudo, a gente pula de estação aqui dormindo, que dá pra fazer isso. Bom, vamos na debulgadora aqui. E tá aqui, ó. Nosso grão de trigo. Vamos debulgar tudo. 180 aqui. Se liga quanto que isso aqui vai dar, velho. Aí foi. Deu pra gente 1260 pagas e 1800 grãos. Mano do céu. Sobe aqui no cavalo. Que eu não consigo nem andar. Gente, deu... Deu muito grão, cara. Deu muito grão. Aliás, não dá nem pra colocar aqui esses grãos, ó. Nem vai aqui. Que não dá. É muito peso. Já vou colocar aqui, ó. Direto no armazém. Armazém esse que tá ficando lotado. A gente precisa ou fazer mais armazém ou colocar as oficinas aí pra funcionar. Ixi, mano. Eu acho que não vai dar pra colocar não, hein. Nossa, velho. Tá mega lotado. Aqui, ó. Grãos de trigo. 1800. Se a gente transformar isso aqui em farinha, gente, vocês têm noção. É uma bola de neve. Vai virar muita farinha. Ó, não dá pra colocar tudo. Vai ficar 977 aqui com a gente, ó. Gente, acabou o nosso armazém. A gente tá sem armazenamento, mano. Acabou. Acabou. Não dá pra colocar mais nada. Não dá pra guardar mais as coisas. Mano do céu, velho. Lotou tudo. A gente precisa liberar o outro armazém. O armazém nível 3, cara. Urgentemente. Deixa eu colocar aqui o que der. Aqui dentro mesmo. Acho que cabe mais um pouquinho. Ó, desce aqui do lado. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que cabe. Eu acho que dá pra colocar aqui, hein. Grãos de trigo, ó. Coloca tudo aqui. Beleza. Agora a gente tem um monte de paga, né, ó. Deixa eu ver. Consegue pôr? Ó, eu consigo colocar um tanto aqui só. Vai ficar 714 pagas ainda comigo. Nossa, mano. Bom, vamos espalhar isso aqui onde der. Vou colocar aí na minha casa, ó. Coloca aqui. E é por isso, gente, que no próximo vídeo a gente já vai começar a construir ali o sistema de fabricação de itens pra vender. Porque, ó, a gente tá ficando cheio de recurso. Recurso que a gente não tá precisando mais, entendeu? A gente tá acumulando certos recursos que a gente literalmente não precisa mais. Ó, vai ficar só 4 aqui com a gente, ó. Tá bom. Beleza. E agora, a gente precisa fazer as ferramentas aí pra nossa cidade. Tá todo mundo parado. Principalmente a picareta. A gente não tem mais picareta. Vamos ver se eles vão plantar isso aqui. Quero ver se eles vão plantar... Ah, é. Fertilizante. Como é que tá aqui de fertilizante? Deixa eu dar uma olhada aqui se acabou. Senão eu vou lá na cidade, cara. Eu acho que já acabou. Não, ó. Tem 144 ainda. Ué, cara. Por que ele não tá plantando ali? Ah, mano. Esse cara tá de brinques, vega. Ele tá muito de brinques. Por que eles não estão aqui, ó, fertilizando esse? Ó, aqui até chegou a plantar um pouquinho. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, eles plantaram um restinho aqui. E pararam, ó. Será que já acabou, cara? Não é possível. Não, acabar a nossa semente não acabou ainda, não. Campo 4, deixa eu ver. Por que esse campo 4 aqui tá marcando ali ainda, ó? Sem de repolho. Ué, que estranho. Não tem mais nada aqui, ó. É, realmente não sei por que ele não tava trabalhando, ó. Era pra ele vir aqui e tá fertilizando. Só que não fertilizou. Bom, não sei, mano. Tem que ver o que tá acontecendo. Deixa eu fazer essas ferramentas aqui. Eu não sei se vai dar pra fazer muita ferramenta, não. Mas, o que der pra fazer de picareta já vai ajudar muito a gente. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Cadê? E, ai, tem mais um monte de estrumi aqui, ó. Tem que transformar tudo isso aqui em fertilizante. Ó, pega todo o minério de estanho aqui. Beleza. Já pega o de cobre também, ó. Pega tudo. Aí, beleza. Vamos aqui na ferraria rapidão. Ferraria essa, gente. Que eu ainda vou fazer aqui um episódio exclusivo da ferraria também. Com a banca da ferraria. Cara, eu vou fazer um negócio legal. Essa aqui, ó. Essa banca que tá aqui. Depois a gente vai tirar daqui. Aqui eu vou fazer um outro esquema que eu já elaborei aqui. Que vai ficar bem top. Eu tô muito ansioso pra construir isso aqui. Porque aí, nossa cidade, acredito eu, que vai tá finalizada. A gente vai ter só que realmente expandir, né. Melhorar, colocar mais casas. E expandir. Porque cada estação de trabalho dá pra colocar mais pessoas. Deixa eu transformar tudo isso aqui, ó. Em barra. Barra de cobre e barra de estanho aqui. Rapidão pra gente fazer nossas ferramentas. Aí, aqui foi. E faz aqui, ó. De estanho também. Aí, beleza. Já pega essa quantidade e transforma em barra de bronze. Vai fazer 42 barras. Aí, beleza. Foi. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Com essa quantidade de bronze aqui que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem, ó. Só tem quatro toras. Guarda aqui, ó. Essa barra de estanho que sobrou. Deixa eu ir ali no armazém. Deixa eu pegar mais tora. E eu vou transformar tudo isso aqui em picareta. Eu vou transformar tudo em picareta. Não vou vender nenhuma. Porque a gente tá com bastante grana. A gente tá com grana o suficiente aqui, cara. Pra gente comprar o que a gente quiser. O que a gente precisar. Ó, tora. Tá vendo, gente? Eu tô com muito recurso. Só tábua aqui que a gente foi pra 713. Eu não entendi muito bem por que a gente foi pra tão poucas tábuas. Eu diminuí a quantidade de tábua que era pra fazer aqui na nossa cidade e tal. Mas não era pra ter diminuído pra tanto. A gente não usou tanta tábua assim. Será que uma quantidade de tábua estragou do nada? Nossa, mano. Não faço ideia. E pior que, tipo, não tem ninguém aqui fabricando nada com tábua. Nada. A única coisa que a gente fabricou foi balde. Ah, verdade. A gente fez muito balde. A gente fez muito balde. Bom, então acho que dá pra gente começar a colocar pra eles fazerem mais tábua, né? Verdade. A gente já encontrou um item aqui que tá com pouco. Não, então pera aí. Galpão de madeira, ó. Já vamos fazer isso aqui, então, ó. Ó, tábua. Tá em 2x aqui, tábua. Vou aumentar isso aqui, então. Vamos colocar aqui a tora em 50%. E vou colocar o restante aqui tudo em tábua. E eu vou ter que fazer machado. Ó, a gente tá sem machado, cara. Puts, grila. Bom, só deixa eu alterar aqui. Depois a gente faz também. Beleza, alterei tudo aqui. E agora vamos fazer aqui as ferramentas. Eu acho que eu vou fazer metade machado e metade picareta, hein? Apesar de que picareta a gente vai usar muito mais, né, mano? Muito mais mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já dá pra descer. Deixa eu ver se consigo acessar aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Picareta aqui, ó, de bronze. Dá pra gente fazer um total de 21 picaretas. Tá, vamos fazer metadinha, vai. Vou fazer 11 dela aqui, rapidão. E a gente faz 11 machado aí também. Aí, beleza. Agora vamos fazer aqui o restante, ó, de machado. Mais 10, né? Faz 10 machados aqui de bronze. Aí, beleza. Agora acredito eu que a gente tá bem equilibrado. Só quero ver como que a gente vai colocar isso aqui no armazém, né? Verdade, mano. Não cabe mais nada. Gente, eu tô quase construindo um outro armazém aqui, cara. Nossa, mano. Sério, eu tô quase construindo um outro. Porque não dá pra colocar mais essas coisas, né? Mas se a gente construir um outro aqui, a gente desafoga. Legal. Legal mesmo. Ah lá, não cabe, mano. Não vai dar pra colocar. Ó, coloca aqui os machados, ó. Ó, machado foi. Ah, dá pra pôr? Calma aí. Picareta de bronze, vai. Fala que dá pra pôr tudo. Ah, pesa bem pouquinho. Boa, beleza. Não. Deu pra colocar tudo de buenas. Aí, top. Mas depois eu vou ver se eu faço, mano. Mais um galpão. Por mais que vai liberar ainda o outro galpão, que vai aumentar mais a nossa capacidade, eu acho que eu vou construir mais. Eu só preciso achar um ponto aqui, onde eu construa, que dê pra construir, que não fique muito feio, assim, muito estranhão. Porque todo lugar aqui já tem galpão, cara. Agora é o seguinte, vamos dar aquele pequeno acabamento ali. Pequeno acabamento só, bem pequeno. Aqui. Ou, pera aí, deixa eu ver. Ó, parece que agora ele tá trabalhando, ó. Olha aí. Ah, agora tá indo, ó. Ah, mano, era preguiça, velho. Era preguiça total. Ó, aqui tem... Ixi, mano. Tá os três trabalhando aqui, ó. Olha lá, ele tá fertilizando esse campo, ó. Ele tá fertilizando. Ela aqui, ó. Tá semeando. E a outra aqui tá fazendo o quê? Tá arando. Cara, tá... Nossa, que da hora, velho. Tá todo mundo fazendo aqui. Todo mundo trabalhando num campo só. Muito da hora, mano. Deixa eu ver aqui quanto que a gente tem de semente ainda aqui de centeio, porque eu acho que já era. Talvez é por isso que ele abandonou a outra plantação. Porque trigo, eles têm um monte. Ó, grão de centeio tem 13. Fertilizante mais 116. Cara, eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, cara, pra eles terminarem isso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos monitorar. Enquanto a gente monitora eles, vamos colocar um pequeno acabamento aqui em volta de cerca. Só que agora é o probleminha, né? Qual acabamento de cerca que a gente coloca em volta, mano? Tábua? Já vi que a gente tem pouca. Tem essa cerquinha aqui, ó, que é cerca baixa de taipa. Só vai graveto, cara. Deixa eu ver como que é essa cerquinha aqui, ó. Qual que é o design dela? Será que uma cerquinha vagabinha dessa aqui fica legal, ó? Só uma cerquinha dessa? Ela não é muito baixinha, muito estranhinha? Não sei, velho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada em outra. Tem a outra cerca dela aqui, só que aí já é muito alta, né? Deixa eu ver. Ó, será que essa é muito alta ou tá legal? Tipo, ah, mano, essa cerca aí tá mais da hora. É, cerca mais alta, assim, eu acho que fica legal. Ah, mano. Mas eu tô tendenciando a fazer uma cerca mais cara. Deixa eu ver. Cadê as de tábua aqui, ó? De tora não tem nenhuma baixa, né? Não, de tora é tudo alto. Aí depois tem aqui, ó, cerca de tábuas. Deixa eu ver. Nossa, tem várias cerquinhas. Ó, tem essa aqui que parece que é baixinha. 800 moedas, 800 conto pra desbloquear. Cara, só vai. Desbloqueei. Vou desbloquear tudo mesmo? Eu quero ver como é que é, mano. Ó, pega daqui, deixa eu ver. É inter-server, né? Ó. Mas não acho que é tão bonita, mano. De verdade. Ela é interessante, mas eu acho que ela serve mais pra fazer um acabamento em volta de uma loja, de alguma coisa pra plantação, a de taipa me pareceu mais bonita ainda. Sério. Deixa eu ver, calma. De tábua aqui e depois tem as outras. Só que essas outras aqui, eu acredito eu que sejam altas, né, ó. Tem essa aqui de quinhentinho também, ó. Vamos liberar. Deixa eu ver. Mano, eu vou gastar todo o meu dinheiro liberando cerca de novo, ó. Tô até vendo. Ah, essa aqui é a mais interessante. Essa aqui é bem mais inter-server, ó. Gostei. Gostei. É meio tortinha, mas gostei. Tá, gostei dessa. Calma aí. Calma que ainda tem mais. Deixa eu ver. Depois tem essas outras duas aqui, ó. Seca de estacas de tábua simples. Depois tem essa aqui com uma chaminézinha. Essa aqui é milão, essa aqui 1500, cara. Eu vou liberar só mais essa. Já era. Vamos ver. Nó. É, essa aqui já... Essa aqui já é muro. Ó. Essa aqui já é muro pra fazer a nossa casa, nosso casarão. Bom, beleza. Opa, nova construção desbloqueada. Aprisco. Cara, aprisco é pra ovelha. É, tá chegando o momento que a gente vai construir muito o setor ali dos animais, mano. O agropecuário, né? A gente vai fazer ainda. Vamos só colocar essa cerca aqui agora, ó. Já definimos a cerca. É essa aqui, ó. Cerca de madeira. Só vai tábua. É, vai o que a gente tem menos, né? Nossa, mano. Eu sou inteligente pra caramba. Vai. Bora puxar até o finalzinho aqui. Eu ia diminuir essa plantação, mas essa em específico eu acho que eu vou deixar ela gigante mesmo. Tipo assim, ó. A gente tá precisando muito de tal recurso. A gente usa essa plantação aqui pra pegar esse tal recurso. Ó, põe aqui. Vamos fechar inteira. Eu não vou conseguir, mano. Eu não vou ter material, acho, pra fazer ela toda. Será? Nossa, mano. Ainda tem as outras pra fazer. Ó, aqui assim. Aqui, deixa eu ver. Aqui tem que ser o mais próximo possível, cara. Porque eu ainda quero fazer um outro acabamento diferenciado aqui na estrada. Deixa eu ver. Ó, o finalzinho dela aqui. Deixa eu ver o mais próximo possível que fica verdinho, ó. Aí, aqui assim, ó. Aí, puxa aqui. Agora é só emendar ali. Já era a primeira cerca aqui. Nossa, já deu outra cara, né? Estando azulzinho, já deu outra cara. A hora que a gente terminar de construir, vai ficar sensacional. Aí, fecha aqui assim, ó. Aí, beleza. Fechei e ninguém mais sai lá de dentro. Tá todo mundo preso. Não, mentira. A gente vai fazer uma porta aqui, ó. A gente vai fazer uma portinha. Aonde é o meio? Isso aqui, aonde é o meio? Cara, eu acho que eu vou fazer o meio no ogul, velho. No ogul. Eu não vou contar isso aqui. Pera aí. Eu vou contar assim. Ah, é. Isso aqui tem 18, né? Então, a gente tem que contar 9 aqui, ó. 9 seria o meio? É. É par, né? É par. Não vai ter o meio certinho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 9, ó. 9, então esse e esse, ó, seria o meio. Ah, eu acho que dá pra fazer assim, ó. Vai. Tira esse aqui e esse aqui. Aí, ó. Fica uma entradinha ok, ó. Olha lá, tá vendo? Aí fica... Eu acho que eu fiz algo de errado. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem 8 aqui certinho. Aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem 8 pra cada lado. É o terreno mesmo que tá meio, né? Desbalanceades. Cara, gostei demais. É isso. É isso, é isso, é isso. Agora é pegar tábua pra preencher tudo isso aqui, cara. Nossa, vou ter que pegar tábua pra caramba, mano. Muita, muita tábua. Será que eu pego de pouquinho em pouquinho e vou preenchendo? Ou eu ponho uma renca no cavalo? Nossa, mano. Gente, eu queria um construtor aqui, de verdade. Mano, vai dar muito trampo construir tudo isso aqui, velho. Eu ainda tô pesadíssimo e, ó, já lotou de novo. Nossa, já lotou total de recurso, cara. Ah, eu pego 30 tábuas e eu já fico extremamente lotado. Vou fazer o seguinte, ó. Pega 40. Ah, mano. Caraca, velho. Deixa eu ver, tem alguma coisa pra guardar? Nossa, eu tô cheio de toro, deixa eu ver. Não consigo guardar as toras, ó. É, gente, não dá. Vou ter que construir realmente outro armazém aqui urgentemente. A gente precisa de realmente mais um. Agora, onde que a gente constrói, cara? Nossa, teria que construir, sei lá, tipo... Ó, aqui nem cabe, ó. Meu Deus, mano. A gente tá muito lascado. A não ser que eu construa um armazém do lado do outro aqui, ó. Tá vendo? Tem esse armazém? Coloque outro aqui do lado dele. Fica dois aqui assim. Só se eu realmente fizer isso, cara. Porque, olha, não tem como mais. Eu vou... Eu não sei, mano. Cara, eu tô perdido agora, velho. Nossa. E eu acho que, tipo assim... Se eu não construir outro armazém, basicamente a gente não vai conseguir minerar, porque eles vão guardar onde? Nossa, mano. Não. Vamos fazer isso agora, então. Vamos construir outro armazém. Ó, vamos só tirar essas tábuas aqui do meu inventário, ó. Vamos fazer o seguinte. Desce aqui. Nossa, mano. Isso aqui vai dar um tranco, velho. Vai dar muito trabalho, ó. Coloca aqui assim. Onde alcançar, ó. Aí, deixa eu ver. Alcança lá. Nossa, coitado do meu cavalo. Mano, foi sem querer. Te juro, eu tava tentando acertar ali, ó. Aí. Nossa, mano. Coitado, velho. Ó, não ando mais. Aí, aqui eu já tô andando. Ah, não. Beleza. Frente aqui, ó. Vai. É, se pegar de menos assim, a gente consegue construir, ó. Mano, que da hora, velho. Tá, mas eu vou terminar isso aqui de construir. Já, já. Pera aí. Vamos fazer aqui, ó. Rapidão, vai. Pega aqui mais um armazém, cara. Ó, armazém de recursos nível 2. O nível 3 é 10 mil de tecnologia. Vai demorar pra caramba. Não tem como, não dá pra fugir. Vamos construir outro bem aqui, ó. Eu queria só colocar aí na linha daquele ali, né? Mas isso aí é tal problema. Pera aí. Ó, aqui assim, ó. Vem. Aí, endireita um pouquinho. Coloca aqui. Beleza. Não tem como. A gente precisa de outro, ó. 12 pedras. Vamos pegar item por item aqui, devagarzinho. Vamos preenchendo ali. Aí, 12 pedrinhas. Beleza. Vamos colocar aqui. Ó, 12 pedras. Agora aqui. Tora. A gente já tem. E o resto aqui é só Tora, né, ó. Essa agora é só pegar Tora mesmo. E já era. Tá. Eu vou pegar uma renca de tábua aqui. E, aliás, de Tora. A gente já constrói de uma vez, ó. Vamos utilizar o cavalo. E aí, eu vou dar uma acelerada nessa construção aí, tá, gente? Aí. Peguei aqui uma renca de material. Aí, a gente vai descendo aqui. Pega o nosso martelinho. E vai preenchendo, ó. Agora eu vou dar um corte aí, gente. Pra gente terminar logo esse armazém aqui. Porque senão vai demorar muito. E aqui, senão vai virar um SMR de construção. De escutar barulhinho. Tá. Back. Lá. Não, né? Pô. Vamos construir esse negócio aqui. Guijeiro, cara. Rapidão. Foi. Construção concluída é armazém nível 2. Deixa eu ver pra quanto que a gente foi. Ó. Foi pra 12 mil. Subiu só 2 mil quilos? Caraca, mano. É 2 mil quilos aqui pro armazém. Gente, vai lotar isso aqui já, já. Não vai durar nada. Já vai lotar. Nossa, mano. Bom. Vamos lá. Vamos construir aqui, ó. Ó. Tô com... Ah, mano. Aqui é rápido, ó. Tô com 50, ó. 50 aqui, ó. 46, 42. Vambora. Ah, mano. A tábua rende bem, ó. No nosso inventário, ó. Achei que aí a gente ia sofrer mais, ó. Mas não. Aí, beleza. Coloco o restinho aqui. Beleza, ó. Mais umas duas pegadas aqui de tábua. A gente já consegue construir tudo isso aqui. Eu acho que mais duas já era. Aí. Só mais duas. Foi. E... Já era. Tá aí. Gente. Cercamos aqui a nossa primeira plantação. Muda muito, né? Fala sério. Muda completamente aqui o visual, ó. Fica muito melhor. Muito, muito, muito melhor, ó. Top demais. E tá... Aqui tá como, ó. Tá só aqui compostando. Só que isso aqui, gente, lembrando mais uma vez. É só de uma estação pra outra. Ou seja, só na próxima temporada que a gente vai poder colher tudo aqui. E ainda tem outros aqui que estão vazios. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar mais comida aí. E vou colocar ali pra estragar também. Agora, é o seguinte, ó. Pra fechar aqui, eu vou fazer um esquema. Tem algumas missões aqui que a gente precisa fazer. Só que, aliás, essas missões aqui eu acho que é só na próxima temporada. Vou até tirar. Vou fazer o seguinte. Eu vou dormir. Vamos dar um pulo ali em Piastóvia. Ver se tem mais semente aqui de centeio. E eu só vou colocar aqui as sementes pra todo mundo plantar. Aí, boa. Come o negócio aqui rapidinho. E bora dar um pulo rapidão lá em Piastóvia. Pra ver se a gente consegue comprar mais semente aqui de centeio. Pra ver se a gente consegue fechar pelo menos uma plantação. E depois, ó. Eu vou arrancar essa plantação aqui. Porque ela tá emendada aqui com a rua. Tá vendo? E eu quero esse espacinho aqui, ó. Eu quero esse espacinho aqui da rua. E depois eu acho que eu vou fazer uma rua de pedra aqui. Vou fazer, sabe? Vai ficar um negócio legal, cara. Vou fazer um negócio interessante aqui. Quero fazer as ruas todas fechadas e tal. Gente, essa área aqui, ó. Vai ficar sensacional o que eu tô planejando aqui na minha cabeça. De verdade. Se você não tá assistindo ou não assistiu essa série completa. Cara, assiste toda essa série. Pra você entender tudo que aconteceu aqui. Tudo que a gente já construiu. Olha aí, ó. A nossa vila aqui, ó. Dos caçadores. Que, por sinal, tá na hora de eu vir aí fazer uma reforma também. Porque, meu. Vai vir muita coisa aqui nos próximos episódios. E se você não é inscrito, já se inscreve também. Pra você não perder nada de Medieval Dynast. Que é um puta jogo, cara. Isso aqui é um jogo muito. Mas muito da hora mesmo. Aí, vamos ver se tem aqui centeio na cidade pra comprar. Porque aí já, pelo menos, garante essa... Mano, esse cavalo aqui tem problema nas patas, velho. Olha aí. Caraca, mano. Eu tô caindo toda vez com esse cavalo. Olha lá. Quebrou a pata. Olha a perna. Olha o estrago que fez aqui na perna dele. Já era? Esse cavalo aqui já era? Vixe, eu quero devolução, mano. Eu comprei esse cavalo aqui e não gostei, não. É sete dias, não é? Que a gente pode devolver quando compra. Olha lá, mano. Deixa eu ver. Aí, volta pro lugar. Nossa, deu uma deslocada aqui da hora, velho. Mano, esse cavalo tá com problema, mano. Cadê, mano? Os vendedores tá aqui? Ó, deixa eu ver, mano. O cara que vende centeio. Deixa eu ver as sementes. É o maluquinho daqui, esse maluco, ó. Vem cá. Fala pra mim o que você tem, vai. Ó, fertilizante. Aqui tem mais um monte. Caraca, pera aí. Primeira semente. Ó, grão de centeio, 150. Cara, já pega tudo. Grão de aveia, a gente tá com pouco. Já pega tudo também. Porque aí, virando a temporada aqui, a gente pode comprar mais ainda depois, entendeu? É esse que é o esquema. O esquema é você acumular semente. Ó, por exemplo, semente de beterraba, ó. Eu vou comprar tudo, ó. Semente de cebola. Cenoura é pra próxima estação. Compra aqui também. Tá, repolho a gente já tem um monte. Outro aqui, tá. O restante aqui eu não vou utilizar. Ração animal, tá. Ração a gente não tá precisando ainda. Agora, fertilizante, cara. Deixa eu ver. Dá pra comprar tudo? Ó, dá pra comprar tudinho. Beleza. Comprar tudo. E eu tenho alguma coisa aqui pra vender. Porque assim, né? A gente tava cheio do dinheiro. Vai chegar o inverno. Depois é imposto. Eu vendi, assim. Aliás, eu comprei equivalente a 5 mil moedas com ele. O cara levou todo o meu dinheiro, mano. Ele levou tudo. E meu cavalo tá longe. Meu cavalo tá longe, cara. Peraí, eu tenho que jogar alguma coisa no chão. Ó, só as tábuas. Será que já dá conta? Deixa eu ver. Ah, dá pra transferir alguma coisa pra montaria. Peraí, ó. Semente de beterraba. Vai. Transfere tudo. Tá, não adianta. Eu não consigo andar. Semente de cebola. Vai. Transfere tudo. Por que eu tô pesado desse jeito? Só falta o cavalo não andar. Olha lá. Nossa, o que que tá me pesando tanto? Só pode ser o fertilizante, né? Tá, deixa eu mandar um pouquinho da semente de aveia aqui e a gente já consegue andar. Nossa, nem mandando tudo, ó. Caraca, velho. Aí você podia fazer uma bolsa maior aqui pra gente, né, meu? Ó, todas as sementes. Agora a gente consegue andar. E o cavalo, será que ele consegue andar? Consegue de boa. Ah, mano, eu tenho que entender o que que tá me pesando tanto. Ah, é o fertilizante mesmo. O fertilizante tá com 100 de peso. Tá, fechou. Cara, sobe aqui, ó. O cavalinho. Deixa eu ver. Dá pra pegar nossas tábuas aqui que eu joguei no chão? Cadê minha tábuas? Opa. Aqui. Ó, pega a tábua. Beleza, mano. A gente vai ter que voltar nesse cara aqui. Fazer ferramenta lá, tal. E voltar nesse cara aqui pra vender. Porque ele tá com 5 mil moedas. Se a gente mudar de temporada sem recuperar essas 5 mil moedas, é muita burrice, cara. É muita burrice mesmo. Mas a gente vai fazer outros postos aqui de mineração. E a gente vai conseguir muito recurso e a gente vai recuperar esse dinheiro aí. Vocês vão ver. Bora colocar todo esse recurso aqui no galpão pra esse pessoal realmente trabalhar. Eu não vou nem colocar ali no galpão da fazenda, cara. Nem vou pôr ali porque uma que já tá pesado pra caramba tá lotado. Vamos colocar aqui mesmo, ó. Já coloca tudo aqui. E já vão conseguir plantar tudo ali. Durante essa temporada a gente vai conseguir um campo cheio de centeio e um campo cheio de trigo, cara. Meu, vai dar muito bom essa plantação. O restante aqui tá na montaria, né? Eu vou ter que transferir dele pra mim. Tá, manda tudo isso aqui pra mim, ó. Aí, beleza. Peguei tudo. Coloca tudo aqui dentro. Esse strume só toca aqui dentro, vai. Ó, grão de aveia. Nossa, muito grão, mano. Ai, caramba. Tô mandando pro cavalo, velho. Ah, não. Aqui dentro não manda. Caraca, mano. Agora que eu me liguei. Nossa, não acredito que eu não fazia isso antes. Ó, antes eu fazia isso aqui. Eu clicava, apertava e selecionava tudo, ó. Só que se eu chegar aí em cima, clicar no item e só segurar, ele já transfere tudo de uma vez, ó. Ó, transferir. Nossa, mano. Eu nunca fiz isso antes. Caraca, mano. Eu era muito burro. Nossa, isso aqui agiliza muito, cara, guardar as coisas. E, ó, desce aqui. Já vou fazer outro esquema aqui também pra gente não precisar tão cedo de saco. Peguei mais um monte de couro que tava ali com ele. Já faz aqui, ó. Saco simples. Mais 68. Aí, boa. Guarda tudo aqui. Marrenca de saco, ó. E a gente já tá, gente, ó. Nosso armazenamento é de 12 mil. A gente já tá com 10.240 quilos. Ou seja, não demora nada. A gente vai tá extremamente pesado de novo. Então, é o seguinte, mano. No próximo vídeo, a gente vai dar segmento aqui nas nossas lojas. A gente precisa começar a fabricar alguma coisa aqui pra vender. Realmente, a gente precisa fabricar e vender e começar a gerenciar aqui o que a gente coleta e o que a gente não coleta. Depois aqui do inverno, muita coisa vai mudar porque a gente vai passar as coisas tudo pra pedra. Então, vai esvaziar bastante aí os nossos armazéns. Mas eu acho que a gente tem que fazer com urgência um sistema aqui de venda pra gente diminuir o nosso estoque aqui de itens dos nossos armazéns. Ou, se não, a gente também pode fazer aí outras mineradoras. E lá, em cada mineradora dessa, eu vou colocar um armazém. Colocando um armazém em cada uma delas, a gente vai aumentar mais ainda a nossa capacidade. Talvez dê pra aguentar até a gente conseguir colocar ali todas as estruturas de mercado pra vender e a gente desafogar os nossos armazenamentos. Mas se vocês têm alguma ideia, alguma dica aqui, ó, Paula, faz isso, vai melhorar e tal, deixa aqui pra mim nos comentários. Deixa aquele likezão também. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal pra não perder nada de Medieval Dynasty e outros jogos de construção e sobrevivência que eu trago aqui no canal. Agora, gente, eu vou vir aqui e vou fazer essa cerquinha nas outras plantações aqui. Só que eu vou fazer em off porque, meu, fazer um vídeo só construindo cerca é meio maçante, né? É meio maçante, então eu vou construir em off aqui e no próximo vídeo eu mostro o resultado pra vocês. Mas o mais importante desse vídeo é que o segredo foi revelado. Façam aqui, ó, a caixa de compostagem. Porque vocês vão ver quanto isso aqui vai me render na próxima temporada. No inverno, fertilizante não vai faltar nem a pau. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!